Vamos lá, clã Depositar, obviamente, com o cupom SAULO Pra ganhar 40% de bônus Padrão, né? Tem que ver Ó, primeiros 100 dólares depositados Vamos ver aqui o inventário dele, como é que é Inventário Bom, vamos fazer um upgradezinho nessa luva dele Tentar uma luvinha melhor Faca, eu acho difícil a gente conseguir uma melhor que essa Uma Butterfly, né? Ele ganhou no Insane essa luva, opa E vamos ver aqui uma coisa Ah, humilde, humilde, clã Aqui, ó Cuponzinho SAULO sempre, ó Pou, 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 pou Sempre ajudando o Saulindro Bora, vamos obter o prêmio dele lá Roda de bônus, obter E vamos girar de novo o daily bônus dele Nada de buenos Peraí, esses primeiros aqui, ó Vamos abrir essa caixa aqui, como que é Ah, ela não é mais 65, ela é 70 agora Tem um limite de 65 dólares Não tem nenhuma outra caixa de 65 dólares, irmão Mas tá, vamos depositar aqui primeiro Depois a gente vem, ó Novamente, cupon SAULO no CSGO.net Você ganha 40% de bônus no depósito E o meu cartão só passa de 100 em 100 Então vamos mais 100 Entrou 700 e 500 Com o cupon SAULO vira 700 Mas a nossa meta é conseguir mais de 500 E já tá ótimo Por quê? 500, a gente depositou Se conseguir mais de 700, tá ótimo Maravilha Então já vamos chegar aqui, como? Abrindo uma caixa SAULO O que vier vai no contrato O que vier vai no contrato Não, 30% a gente tem que abrir a do... Ó, a caixa de Lula no Luz Como eu libertei em 30% de desconto Sai por 15 Bora Eita, que o som mais alto Eita, F-Tímpano 15 virou 13 Contrato 15 DOL no contrato Foi 15 DOL virou 10 Ah, os pioram é muito louca É muito louca mesmo Save Aí, clã 10 DOL virou 20 Ok Ok, ok, ok Então vamos, clã Vamos começar aqui Já tem uma USP esperando aqui no inventário dele E vamos abrir aqui logo 5 caixa SAULO PAPU PAY Foi Vamos, clã Fé 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 que vai vir uma skin top Aqui na clã do inscrito Que ganhou logo 500 DOL ALP BOOM ALP Headline USP Nossa 108 DOL Lembrando Todas essas skins que vieram até agora Foi apenas com o bônus Foi apenas com o bônus Porque a gente depositou mesmo 500 Então parou nessas skins aqui, ó Já tem 9,50 aqui, ó E já temos no inventário 176 DOL E a gente não gastou o saldo ainda A gente gastou o bônus Porque a gente depositou 500 Virou 700 Foi muito God Muito God, meu Tem 9,50 aqui ainda Mano, o bônus ajuda muito a gente a A profitar, né, mano Ajuda muito, muito mesmo Vou abrir uma do BRD Como quem não quer nada Vai Uma caixinha do BRD Ziquei Ziquei Ziquei, eu acho Nada Maravilha 15 DOL Mano, você tá com tanta sorte, irmão Papo 10 Você tá com tanta sorte Que eu vou tentar 3 caixa ruim aqui, velho Sério 3 caixa ruim Como quem não quer nada Hum, deu certo, não Mais 3, vai Mais 3 Como quem não quer nada Tem que ser 10 caixa ruim no modo rápido Pra dar bom Vocês conviam que 10 caixa ruim no modo rápido Vem? Então vai, mano Foi Puta Vocês estão querendo ripar o menino, velho Vocês estão querendo ripar o menino Vamos garantir a faquinha dele aqui Já, vai Pum Vamos garantir a faquinha dele Vamos garantir a faquinha dele Como quem não quer nada Pelo menos a faca ele vai sair Ai, podia parar aqui Nessa boia Muito ruim 115 Não era luva Não tem caixa de luva Caixa de luva tá ainda disponível Mano, vamos abrir 5 caixas spirit Que essa caixa aqui é boa, velho Essa caixa aqui é boa, boa Que isso? Esses caras 20 é boa 8,68 A gente gastou Tá, galera Então temos no inventário aqui 373 Mano, nossa meta é pelo menos os 500 Pelo amor de Deus Então vamos aqui mais 5 caixas saldo Como quem não quer nada E torce pra vir alguma coisa boa Torce pra vir alguma coisa boa Vai Eita que veio a headline E neon rider Nossa, a salda é boa Dia gold Obrigado pelos 100 bits Lindão Agora foi Qual luva, mendanha? Tem Foi, mendanha Reza É sua, mendanha É sua É sua É sua É sua É sua, papito 66 dó Virou a luva de 160 Então no total aqui 574 dólares Mesmo a caixinha de faca Tendo dado Merda Entre aspas A gente ainda conseguiu sair Com mais de 500 dólares Foi o depositado Na verdade 75 dólares a mais A luvinha não tá disponível Essa Eu Eu sou muito suspeito Pra falar Porque eu acho As wraps As melhores luvas do jogo Então vamos Vamos pegar essa wraps Aqui pra ele Vamos pegar também Aqui essa Alp headline A Alp headline Não tá disponível Mano Eu vou montar um inventário Legal pra tu E essa galil aqui Ela é louca Demais Eu vi lá O seu inventário Eu vi que você já tem alguma Hum Mas ela não tá disponível Pra pegar Infelizmente Tá Mas não tem Vamos solicitar Essa Eagle mesmo Vamos solicitar Essa K Vamos solicitar Essa SSG Não tem disponível Tu vai pegar Então Essa Glock Vogue Que é muito louca O legal é que você vai ter Várias opções Né mano Ô Mandanha Você quer tentar Um upgrade Nessa faquinha Aqui Muito doida Eu acho melhor Você sair com esse Profit Na moral Usaça Tá ligado No total No total Galera 3.330 reais Depositamos 500 500 dólares Em reais Depositamos Mais ou menos 2.738 Tiveram as taxas Mas o depósito Pro site É 2.738 Né Pia Depositamos 500 dólares E saímos Com mais de 608 dólares Tá aqui ó 608 dólares 3.330 Parabéns Irmão Profitaço 500 dólares Aqui na sua conta Virou Mais de 600 Pagamento Feito Com sucesso 84 dólares Irmão Boa Sorte Fé Ó Legal Vieram 4 skins Bem fodas Mano Você já tem 35 dólares Garantido Que eu acho Que é melhor A gente pegar Porque você Não tem nada No inventário Então o que Vier God Tá ligado Já tem uma Eagle Já tem uma Uma P250 Que é melhor Tentar pegar Essa Glock Melhor Pra você Pegar SM4 SM4 Não tá disponível A gente pega Uma Dragon King Maravilha E a gente pega Essa K Aqui também Essa K Não tá disponível A Alp A Alp Sem Léo Legal Ela não vai vir Toda fodida Desse jeito Ela vai vir Um pouco melhor Então Agora Volta só Bom Eu poderia Tentar uma faca Pra ele Que eu gostaria Muito Que ele ganhasse Uma faca Sério Pelo inventário Dele Não tem nada Eu gostaria Muito Que ele ganhasse Uma faca Mas a gente vai Tentar gastar Sorte No aprimoramento Que seja Sorte Na faca Só vai Salão Quero Uma K Pedrão Relaxa Irmão Toma É isso Irmão É isso Irmão Confia Pedrão Você quer o que Mesmo Pedrão Fala pra mim O que você quer Você quer A faquinha Pedrão Você quer A faquinha Pedrão Agora você tem Uma faca Uma Alp Uma M4 Uma Glock Uma Eagle Foi tipo Depositamos 60 Pegamos mais de 100 Dól Fácil 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 Parabéns 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 Lembrando rapaziada Quem quiser depositar No CSGO.net Tá aqui o nome Ó O nome é a bênção Viu É melhor deixar Esse nome mesmo Viu Pedrão Deposita no CSGO.net Usando o cupom SAULO Que é a KAL A KAL é God Dá-lhe que dá-lhe que dá-lhe Que dá-lhe hein E vamos A gente nem chegou a girar A roleta de bônus dele Mas ele também Não daria nada Então tá safe Vamos esperar só chegar Essas skins aqui Então ó Já chegou Opa Um negócio no suporte Sete novas notificações De troca A Alp Veio testada em campo É uma Alp Muito, muito Ó Com o adesivo do Ferda Da MBR e tudo Tô tremendo Pedrão Você vai vender Essas skins Ou vai ficar com ela? Ó A M4 veio pouco usada Essa M4 é linda também Mano É muito linda Você vai vender Essas skins Ou vai ficar com ela Pedrão Conta pra mim A Glock veio pouco usada também Vou ficar Eu amo É isso É isso Fica com elas Fica na safe do safe Agora só falta Você conseguir uma casinha Mesmo pra completar o inv Tá ligado? E agora mano Só falta chegar A faca Só aqui já tem 186 reais Só nessas skins aqui E ainda vai chegar A faquinha aqui pra ele Como que não quer nada Chegou a faquinha Papito Depositamos 60 dólares Na conta dele Clã Faquinha chegou Vale 411 E retiramos 600 reais Praticamente 600 reais Em dólar Depositamos 60 dólares E retiramos 110 dólares 50 dólares De profit Parabéns Irmãozinho Na moral Tenho certeza Que você vai estar Muito Mas muito Mas muito feliz Tamo junto Irmão Lembrando Todo mundo Que quiser depositar Aqui no csgol.net Usa o cupom Gonçalo Pra ganhar Os 40% De bônus Tchau 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 Tchau